Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, desta vez vocês vão acompanhar comigo um fogão que está bem engordurado já tentaram fazer a manutenção desse fogão, os parafusos não colocaram de volta, só esses dois aí o resto só está com um parafuso só, está bem engordurado mesmo vou abrir ele para vocês verem por dentro, esse está duro, esse está mole, esse está duro, esse está mole, esse está mole três estão moles e dois estão duros, esse aí vai ter que trocar, esse também vai ter que trocar, esse está mole esse e esse estão moles, não precisa trocar, eles não emperraram, quando emperra se tem que trocar, tem que substituir por um novo está bem engordurado, muito engordurado mesmo agora eu consegui abrir, consegui tirar com a ajuda da esbrilhadeira os parafusos que não estavam saindo alguns saiu, um ou dois saíram, para poder fazer a manutenção, olha só como está gorduroso isso aí meu deus do céu, olha que gordura, imagina no busto da pessoa né é, consegui tirar, porque sem tirar, tinha um solto lá dentro tinha uns, a borrachinha que estragou aqui, do meio ali que estava sem que estragou, apodreceu, bastante sujo por dentro, vou dar uma limpada boa nele nas bocas também, nos bicos, arrumar a parte elétrica, trocar esses ejetores da parte elétrica limpar a bandeja dele por dentro como é que está os ejetores depois de tirado, eles estão bem, ah, os ramais bem gorduroso mesmo esse fio, olha o que fizeram aí, isso não se faz de jeito nenhum, olha e desencapado ainda, para dar choque quando liga, quando aciona essa caixinha, usina que vai trocar também uns fios emendados, olha só que coisa terrível, alguém que foi fazer, foi tentar fazer, mas não tinha experiência nenhuma de conserto de fogões aqui também, olha lá, olha a emenda, fizeram a emenda, mas não colocaram, não isolaram não, sabe, deixaram exposta a emenda, encosta na lata, dá choque tá bem, bem feio agora uma visão mais geral, depois que eu tirei tudo, vou tirar mais coisas ainda tirei todos os fios desconectei tudo agora também já desconectei, além dos fios os dois ramais ali, eu consegui tirar também as bandejas junto com os aí estão aí, ó com os canos de cobra, ali estão os dois ramais que eu só vou substituir vou jogar bastante WD-40 também, para poder ficar bem lubrificado e tá aí, agora ele limpinho depois de tudo feito e tudo solto aí eu dei uma boa de uma limpada uma lavada boa nele, na bandeja ficou bem limpinho, sem gordura nenhuma rapei bastante aí eu vou jogar bastante WD-40 nesses lugares que estão enferrujados tirei todo o excesso de gordura dos cantos deixei ele livre, né, para poder fazer esse serviço não tem como fazer, né, atrapalha os fios, as conexões, os canos, enfim e o vidro, o vidro tá aí, limpinho, limpinho não sei se vocês lembram do começo do vídeo como tava bem engordurado meu Deus do céu, Jesus amado tava bem isso aí, tava preto, olha santo Deus tava muito engordurado vou mostrar pra vocês também a parte de trás dele tudo limpinho tudo muito limpinho agora ficou show de bola, né, ficou tudo limpinho depois vou colocar as peças novas e fica show de bola vou mostrar pra vocês mas não neste vídeo vou mostrar pra vocês no outro vídeo que eu vou colocar no canal porque senão vai ficar muito longo isso aqui já tá com 4 minutos e 45 segundos essas as tampinhas de cima que eu consegui tirar alguns parafusos e ficar com um P aí, ó, deixei andando de molho de um dia pro outro pra ficar bem limpinho bem limpinho tá bom, pessoal? então acompanhem no próximo vídeo o término da manutenção deste fogão Cooktop Fisher fogão muito bom e no próximo vídeo vocês vão estar vendo contemplando aí a como ficou a manutenção deste fogão tá bom? um abraço e até lá Obrigado.